Jornal Correio do Sul TV, oferecimento, rodeio e companhia, todos os domingos às 8 horas no SBTMS. Caixa, a vida pede mais que um banco. Automar, sua concessionária Volkswagen, Paranavira e região. Tchê Produções, presente nos grandes eventos. É isso aí, amigo internauta, estamos de volta trazendo para você mais uma edição do nosso Jornal Correio do Sul TV. E dessa vez é uma edição super especial que é na posse do novo delegado regional aqui de Naviraí. E a gente começa com o doutor Ruberval Cardoso, ele que é delegado regional do Mato Grosso do Sul. Confira a matéria. Nós estamos mudando a sistemática de administração. Nessa administração agora do novo governo, nós estamos valorizando o servidor. Valorizando cada um dos servidores. Então, esse é um dos grandes motivos de nós darmos posse a cada um dos regionais. É uma forma que nós estamos encontrando de apresentar o regional para a sociedade e dizer que o regional está escolhido pela administração e que ele está alinhado com a administração da diretoria da Polícia Civil. Com relação ao Galinari, Boazina, Naviraí. Com certeza. Nós procuramos escolher os regionais por profissionalismo, não que o anterior não era. Nós fizemos algumas alterações para oxigenar a polícia e escolhemos pessoas gabaritadas e pessoas que tinham aval da sociedade. Por isso que o Galinari está aqui. E quem conversou com a nossa equipe foi o delegado regional que foi empossado, doutor Galinari. E muito alegre de estar voltando aqui a Naviraí, depois de alguns anos ausente. Mas tentando agora, nessa nossa vinda aqui, de acordo com as novas diretrizes, trazer o melhor para a Naviraí. A gente gosta muito de Naviraí. E foi me oferecido a outras cidades na época para que eu aceitasse, mas eu falei, não. Naviraí é que eu vou, porque Naviraí eu gosto. É uma honra estar aqui novamente. Em relação à vinda do Naviraí, você sabe que existe uma parceria, né? Polícia Civil, a Militar, a Federal, para que realmente a segurança seja especial em Naviraí. Vou te falar uma coisa. Me surpreendeu. Me surpreendeu e estou gostando do que eu estou vendo aqui em Naviraí. Está muito diferente. E eu estou vendo uma polícia mais cooperativa e uma polícia mais cidadã. E, acima de tudo, com alegria de trabalhar. Isso é muito importante. Rodeio e companhia. Todos os domingos, às 8 horas, no SBT-MS. Quem esteve prestigiando esse evento foi o prefeito de Naviraí, Leandro Pérez de Matos. O Léo Matos falou com a nossa equipe. Veja. Valorizar aí o trabalho do Dr. João, né? Que ficou esse tempo aqui em Naviraí, comandando a regional da Polícia Civil. Com certeza, um grande trabalho desempenhado pelo Dr. João. E agora a volta aí, Dr. Galinari, agora como delegado regional. O Dr. Galinari já passou aqui por Naviraí, no passado. E hoje volta como delegado regional, tenho certeza, para continuar melhorando cada vez mais a segurança pública do nosso município. E a Prefeitura Municipal tem que continuar sendo parceira de toda a segurança pública estadual e federal. Nós que passamos aí por momentos críticos, precisamos muito do trabalho de todas as forças. E com certeza, todos lutando por um ideal, né? Que é fazer com que Naviraí e toda a região seja cada vez mais segura. E o nosso papel é continuar dando o apoio necessário, né? Tanto para os conselhos, como o Conselho de Segurança, Polícia Civil, Militar, Bombeiro. Enfim, todos aqueles, a federal, todos aqueles que nos procuram solicitando apoio, nós estamos à disposição. O delegado que deixou a regional aqui de Naviraí, Dr. João Queiroz, falou também ao NATV News. Essa mudança é normal dentro de uma nova administração, dentro de um novo governo. Nós tivemos a satisfação, o privilégio de estar à frente da regional de polícia em Naviraí por um ano e dez meses. E nós viemos aqui, fizemos aquilo que nós propusemos, aquilo que a administração pugnava. Creio que nós deixamos uma administração bastante avançada. Nós fizemos uma política de administração para que fosse diminuído os índices criminais. E nós conseguimos com que os principais índices do Estado, ou seja, os crimes contra a vida, contra o patrimônio, fossem diminuídos. E isso, houve essa diminuição estatisticamente comprovado. Está registrado no sistema da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado. E creio que com isso nós cumprimos com denodo a nossa missão. Saio daqui com bastante satisfação, saio daqui com bastante orgulho. E com certeza o meu novo sucessor também dará continuidade a esse trabalho. Ou, quem sabe, muito mais, ele fará melhor até do que eu. Mais viagens que eu nunca fiz, fazem tudo o que eu sempre quis. Vem fazer mais você também, o ano que começa é seu também. Vem fazer mais em 2015. E conte com a Caixa. O presidente do PSDB, aqui de Naviraí, esteve nesse evento representando o deputado estadual, Onevão de Matos. Falou também com a nossa equipe. Veja. O deputado Onevão teve que ir para Campo Grande, não tem um compromisso hoje lá, Uma agenda pré-marcada. Mas pediu-me que aqui viesse representá-lo. Uma vez que é uma satisfação muito grande a gente receber o doutor Maluf, Secretário de Estado aqui no nosso município. Ainda mais para dar posse ao delegado regional, que é o doutor Galinari. O doutor Galinari é uma pessoa fantástica, um ótimo profissional. Já esteve na Naviraí, então é pessoa nossa, é pessoa conhecida. Sabemos da sua capacidade como policial civil. E agora como regional, eu tenho certeza que Naviraí estará bem servida. Nossa região está bem representada na pessoa desse ilustre representante da delegacia aqui em Naviraí. Quem esteve prestigiando esse evento também foi um promotor da vizinha cidade do Paraguai, Salto de Iguairá. Veja a matéria com ele. Sim, hoje eu acudiai uma invitação do doutor Galinari, uma pessoa que o povo paraguai no este momento está agradecendo muito. Seguramente você tem conhecimento de que a semana anterior foi prendido aqui na zona de Mato Grosso do Sul, uma das pessoas mais buscadas de Paraguai. Entendemos que a confraternidade, tanto das forças públicas de Paraguai como das forças públicas de Brasil, sempre é importante, tendendo em conta que a delincuência organizada não tem fronteras e de alguma outra forma sempre estamos pendientes do que passe de um lado da fronteira ou do outro lado da fronteira. Mas hoje, fundamentalmente, estamos aqui para agradecer ao doutor Galinari por tudo o que fez com nós no que respeita a detenção de Vilmar a Costa. A Automar apresenta lançamentos Volkswagen. Prepare-se para se surpreender. Força e inteligência, agora juntas. Amarok 2014, freios ABS Off-Road, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com câmera de ré e câmbio automático de oito marchas. Amarok, a força da inteligência. Amigo internauta, encerramos por aqui. Voltamos em breve, trazendo novamente para você informações de Naviraí e da nossa região. Lembrando, você pode acessar todas as matérias do Jornal Correio do Sul também no YouTube. Um abraço e até uma próxima edição. Amigo internauta, em breve, trazendo novamente para você informações de Vilmar a Costa Rica.